E olha só, durante esses shows e eventos lá no litoral, é importante cuidar da hidratação. Até porque o calor não tá dando uma trégua, né? Com os termômetros lá em cima, a Sanepar quer manter os veranistas bem hidratados. E pra isso, ela montou a estação das águas em Matinhos e em Pontal do Paraná. São ilhas de hidratação, cada uma com seis torneiras. É só chegar com a sua garrafinha pra tomar água potável de graça. Quem tá nas praias, então, vai poder curtir as atrações que a gente acabou de falar ali. Bem hidratado.